Música Subiu a construção como se fosse marido Terriu o patamar do pai e o sol Tijolando, tijolando, peste em um mar Seus olhos encontrados sem lar Música Sentou as canções como se fosse sábado Como esteja o pavos com os circunstir Em que sua posição? Resolução como se fosse marido Entra o pavos como se fosse sábado Tem que ver solução como se fosse marido Ajudar toda a cidade e agar toda a gente Tijolando, peste em um marido Torre o patamar do pai e o sol Tijolando, peste em um marido E se acalou, só tem um pacote, mas se voou, só tem um paciente Moveu, não compramos, não atrapalhamos Não surgiu pela luz como se fosse muito, mesmo se goingedia é como se fosse amor Fica aqui no samba como se fosse um prédio E a cara é sua rua, com seu passo bem valdeu Subiu a construção como se fosse um prédio E a cara é sua rua, com seu passo bem valdeu Subiu a construção como se fosse um prédio quieres하acional como se fosse um prédio Subiu a construção como se fosse um prédio Com seu passo bem valdeu Subiu a construção como se fosse um prédio Coração como se fosse um prédio Me trocas como se é novo, se você sabe Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá Se é garoto, só tem um barco assistido Trago os homens, passei lá Vou lá, vou lá, vou 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 lá Vou lá, vou lá Vou lá, vou lá Vou lá, vou lá Me trocas como se fosse um barco adeusou a sua fé Como se fosse uma tia bem-meu da vaca Quatro paredes flasca, seu cumprante expressado Como se fosse um barco adeusou a sua fé Como se fosse uma presidência Se agarrou, sobeu o pagote meu Volteu pra contramão, atrapalhando-se, sai, vai Por esse pão para o meio, por esse som para o fim A certidão pra nascer, a noção passou de mim Por que deixar expirar, por que deixar existir O que vai ter é o seu, o que vai ter é o seu O que vai ter é o seu, o que vai ter é o seu Pelo prazer chorar, eles vamos sair Vem a piada no bar, nos futebol Vem pra comentários, salva pra nos sair Vem, vem Vem, vai Vem, vai Vem, vai, vai, vai Vem, vai, vai Vem, 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 vai Deve soltar os prejeitos que a gente tem de cair Vem Para aqui Por mais um dia, por dia, pra suportar e assistir Pelo foguinho, dos dentes, penas idadas, um brilho Pelo fio, dos dentes, penas idadas, um brilho Pelo foguinho, dos dentes, penas idadas, um brilho E aí Para aqui Por mais um dia, por mais um dia, por mais um dia E pelas contas de ser as outros que a gente tem de cair E pela paz que bateu, a gente vai desistir, Deus querido, para ti. Deus querido, Deus querido, para ti.